Fala time, como vocês estão rapaziada? Vocês estão de boa? Tá todo mundo bem? Espero que todo mundo esteja ótimos. Sextou! Glória a Deus! É isso mesmo, sextou! É com muita palestinidade que a gente vem pra mais um vídeo. Rapaziada, muito obrigado pela presença de vocês e é o seguinte, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a renovação que aconteceu, mais uma essa semana e o Gagliotti confirmou na entrevista, uma bosta, confirmou na entrevista jogadores que estão retornando, é isso mesmo. Carta na rede, muito mais que 90 minutos. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, tamo junto sempre. Não se esqueçam de deixar o like, clicar no sininho e também, rapaziada, é muito importante vocês se inscreverem, beleza? Clica no sininho e tira novamente pra dar essa moral e pra todos os vídeos chegarem a vocês. Tamo junto! Pessoal, então é o seguinte, se vocês querem conhecer a Porcolândia, aqui embaixo tem um link com o endereço deles, a maior loja temática do Palmeiras do mundo, com 10% de desconto, todos itens originais, eu disse originais, e eles fazem decas vezes, olha que maravilha, não tem mais conversa que você não pode ter sua camisa, sua blusa, seu jaco, seu copo, sua mochila, qualquer coisa, tudo tem na Porcolândia. São mais de 3 mil itens, todos licenciados pelo Verdão, vai de café a molho de tomate, pra vocês terem uma noção, o bagulho é louco. Rapaziada, então é o seguinte, ontem veio a confirmação que o Zé Rafael, eu cheguei a comentar por cima, porque eu não tinha informação concreta, mas agora eu tô trazendo concreto pra vocês, que o Zé Rafael, ele acabou tendo seu contrato estendido ali, e isso daí, cara, eu fico um pouco impressionado. É assim, é um contrato que foi por bônus de participações e partidas, a renovação automática, é uma renovação automática, onde renova e ele já ganha um aumento salarial puxado, é dureza isso, porque a gente vê que o Zé Rafael não tá jogando bem faz tempo. O Zé Rafael, ano passado, ele teve um momento, gente, eu acho que de umas 5, 6 partidas, uma sequência, pelo menos ele mandava duas, 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 assim, que ele estava vindo muito bem, muito bem. Eu acho que a gente não pode deixar, a gente tem que ser justo e lembrar disso também. Só que depois de um certo momento, ele começou a ir muito mal, mas muito mal, aí teve lesão no pé, pisaram no pé, pisão no pé, pisão no pé, mas acontece, né, cara, o cara pisa com um cravo de chuteira em cima do seu, do peito do seu pé, velho, faz um buraco isso daí, e fode todo o seu pé. Então, ele teve essa lesão, teve diversas lesões, né, só que depois disso daí, cara, ele não voltou a ser o mesmo. E o Zé Rafael é um jogador que aparentemente ele se cuida, isso que é muito louco, né, é um jogador que, meu, ele tá sempre mostrando, tipo, fazendo artes marciais, treinando, sabe, ele tá sempre fino, fino, você vê que o cara se cuida realmente, mas não dá pra entender o porquê que a gente tem um Zé Rafael aí que some, a gente tem um Rafael Veiga que some, a gente tem um Scarpa que some também, tá, o Scarpa, ele melhorou muito nessas últimas partidas, tá, só que, que nem, o último jogo contra o Red Bull tava dando no saco esse chuta-chuta dele também, agora, tipo, tudo é chutado pro gol, né, não é assim, Scarpa, abriu, você chuta, agora toda hora você quer chutar, velho, então é embaçado. Então, realmente, é, essas renovações, eu, a do, a do Zé Rafael, cara, por ser automática, eu não tenho o que falar, tá em contrato, se isso tá em contrato, o time não, sabe, é automático, tá em contrato, vai acontecer, tá lá, né, então isso daí acaba realmente pesando, principalmente financeiramente pro clube. Agora é o seguinte, o Galhote, ele tem que ficar esperto nesses contratos, você põe em contrato aí que o cara, ele atinge metas e renova, sabe quem se deu mal com isso? O Cruzeiro com o Tiago Neves, hein, o Cruzeiro, os caras iam gastar quase 50 milhões lá que ia renovar o contrato dele, automático, olha o desespero, gente. Por isso que, é, eu entendo que tem que segurar a contratação, dar uma segurada, mas os caras também tem que ter inteligência na hora de fazer o seu contrato, né, irmão? Pode fazer de qualquer jeito, tá? E é o seguinte, então, tá confirmado, pessoal, a gente tem um retorno do Lucas Lima e o Patrick de Paula, e é o seguinte, sobre o PK, veio a informação que o dirigente, o agente dele, né, já foi e colocou, chegou pro Palmeiras e falou, ó, eu quero negociar o PK, vamos negociar o jogador, tá? Então, isso daí, esses retornos, eles acabam entrando, né, voltando para o Palmeiras, porque o Palmeiras precisa vender os jogadores, gente, não tem jeito, os jogadores vão treinar com o time, não pode colocar o cara treinando separado, né, a não ser que o cara tenha feito alguma coisa muito grave, assim, tipo, para o clube direto, né, eu sei que o que eles fizeram é grave, mas é uma coisa que acaba sendo contornável, mas, é, vocês lembram o problema do Felipe Mello? Ele ficou treinando separado, e o Palmeiras quase se deu mal, ele ia processar o Palmeiras, por ele não estar trabalhando, né, e ia pedir uma rescisão, e o Palmeiras ainda ia ter que pagar uns 30 milhões de reais para ele, então, não dá, não dá para você colocar, você ia somente afastar, hoje em dia, por causa da Lei Pelé, tudo favorece o jogador, rapaziada, gente, tudo favorece o jogador, então, o dirigente lá, o cara que cuida, o manager, que cuida da carreira do PK, opa, disparou o alarme, o que cuida da carreira do PK, ele falou, ó, vamos, vamos negociar o jogador e já deixar ele no esquema, né, então, beleza, é isso que vai acontecer, e a gente tem um retorno do Lucas Lima que entra no meio balaio, vamos negociar o jogador, então, o Lucas Lima, ele também, ele entra nesse balaio de negociação, né, cara, ele tem que voltar, os caras voltarão para os treinos, só que do jeito que a torcida está, é dificilmente, pelo menos, o Lucas Lima jogar, agora, o Patrick de Paula, eu acho que ele joga, beleza, família? Pessoal, curtir o vídeo, fortalece com o like, com a inscrição, não se esqueçam do seu like também, e também, rapaziada, o sininho, o sininho é muito importante, ó, aqui embaixo, tem a Porcolândia, onde tem um boné cartanarede, que é topzera aqui para vocês, ó, vocês podem ver que ele é de primeira linha, e hoje, tem novidades à noite, fiquem ligados no Instagram, no Instagram, hoje, eu vou para um, para um bagulho da hora, eu vou trazer um conteúdo legal para vocês, beleza? Tamo junto, avante palestra sempre, e falhou!